A sua casa cheira, cheira, cravo, cheira rosa Cheira flor de laranjeira Cosme, caminhão A sua casa cheira, cheira, cravo, cheira rosa Cheira flor de laranjeira Cosme, caminhão A sua casa cheira, cheira a cravo, cheira a rosa, cheira a flor de laranjeira. Sobre Damião, a sua casa cheira, cheira a cravo, cheira a rosa, cheira a flor de laranjeira. Sobre Damião, a sua casa cheira, cheira a cravo, cheira a rosa, cheira a flor de laranjeira. A sua casa cheia, cheia a cravo, cheia a rosa, que é a flor de laranjeira. A sua casa cheia, cheia a cravo, cheia a rosa, que é a flor de laranjeira. A sua casa cheia, cheia a cravo, cheia a rosa, que é a flor de laranjeira. A sua casa cheira, cheira a cravo, cheira a rosa Cheira a flor de laranjeira A sua casa cheira, cheira a cravo, cheira a rosa Cheira a flor de laranjeira A sua casa cheira, cheira a cravo, cheira a rosa E a flor de laranjeira A flor de caminhão A sua casa cheia Cheira a cravo Cheira a flor de laranjeira A peu à isla A berna do rio A perna dos bichos As pessoas que viram o santo, né? O santo do rio A dor do banchinho O berê Um abraço para todo mundo, né? A todos eles Tchau, tchau.